Nosso amor foi paixão total Fez a minha ilusão real Era santo, era puro cristal Mas você foi ao chão, fez o meu coração Que cravou o cunhal Você foi ao final, meu irmão Minha vida mudou, geral Era ver se ficou, sensão Foi meu meu patal, quando eu conto imortal Antes de ser tarital Você foi ao final Meu irmão Você foi ao final Meu irmão Meu amor foi tão cego Eu não levo em você Foi meu erro fatal Descarrega o meu ego Dizendo que você foi meu golpe mortal Foi pisada no prego E a cruz que eu carrego é de ser tarital Você foi afinal, você foi afinal Você foi afinal, meu irmão Você foi afinal, meu irmão Nosso amor foi paixão total Fez a minha ilusão real Era santo, era puro cristal Mas você foi ao chão, fez o meu coração e cravou o punhal Você foi afinal, meu irmão Você foi afinal, meu irmão Você foi afinal, meu irmão Minha vida mudou, geral Era doce, ficou sem sal Era doce, ficou sem sal Foi meu erro fatal, foi meu golpe mortal E a cruz que eu carrego é de ser tarital Você foi afinal, meu irmão Você foi afinal, meu irmão Minha dor foi alenço e na certa Você foi meu erro fatal Me desperta e acerta Ao dizer que você foi meu golpe mortal Foi errada na certa Eu falo que aperto e disser tão legal Você foi afinal, meu irmão Você foi afinal, meu irmão Você foi afinal, meu irmão